O funeral está pronto. Tá, estou indo. Hoje estamos reunidos aqui em memória de Robson e Ricardo. Eles foram nossos cachorros, nossos companheiros, nossos amigos e nossos colegas de batalha. Que eles descansem em paz. Acredito que eles não gostariam de ver a gente chorando neste exato momento. Então irei botar uma luz. Que eles descansem em paz. 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 Que eles descansem em paz.